Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista, Rabi Calil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Vamos começar aqui mais uma semana, mais um programa pós-eleição. Olha ali no Instagram, todo bugado hoje, sei lá que deu, com a mesma ceia, Carla Ramaciotti administrando. Tudo tranquilo, Pedro Notaro? Tranquilo, né? Foi bem dia de eleição? Foi tranquilo, votei tranquilo. Eu também votei sossegado, ruas limpas, sem nada, sem problema algum. Uma eleição, só falta o desfecho alto nível, mas que o resultado já foi muito bem declarado. Temos aí manifestações em vários estados, manifestações preocupantes. O presidente Bolsonaro ainda não veio a público, nem para agradecer os votos que recebeu, nem para reconhecer a vitória do adversário. Aguardemos aí, espero que ele se manifeste em relação a essas manifestações. Manifestações com viés político, pessoal que não aceita o resultado da eleição, isso é uma tremenda bobagem. E não pode esquecer que até 31 de dezembro, o Bolsonaro é o presidente da República. E tem o dever de governar, dever, dever de governar. E fazer a transição. Boa. A tão chamada... Tem até lei, né? Importante. Lógico, são pessoas que são constituídas legalmente. São nomeadas. São nomeadas para que se faça isso. É um gabinete específico que é criado lá no próprio palácio para que se faça a transição. O bolo de noiva, lembra disso? É, pô, são assim, é um país republicano. O nome do país já diz, né? República Federativa do país. É o sistema republicano. É isso aí. É isso. É isso aí, Pedro. Bom, vou analisar o Rabir. Eu acho que a primeira declaração que eu vou dar foi uma ação da Defensoria Pública, claro, apoiada pelos partidos da Federação Jutos. A liminar dos ônibus. É isso aí, Rafael Paredes. Obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que com a vitória do Lula, automaticamente o PT de Guarulhos cresce. Sim. Eu acho que o nome mais evidência hoje é do deputado federal Alencar, muito mais ligado ao presidente Lula. E, lógico, ainda temos o nome do ex-prefeito Eloy Pietá também. Sim. Acho que a disputa fica entre os dois. Diria que uma ligeira vantagem para o Alencar. Sim. O Alencar, ele é uma das figuras, um dos grandes vitoriosos desta eleição, Pedro. Primeiro pela sua reeleição, onde houve um crescimento da votação dele. É o deputado federal mais votado dentro de Guarulhos. Então, isso mostra uma força para ele. Vem com uma votação neste segundo turno, tanto do Haddad quanto do Lula, que a gente fala do Lula, mas que praticamente é parelho lá, que cresceu bastante. O Haddad, no segundo turno, quando disputou a presidência em 2018, no segundo turno, o PT teve na cidade 34% dos votos. E, agora, o Lula, ontem, ele foi para 46% dos votos, 47%, quase 47%. Então, ou seja, houve esse crescimento. Então, vem essa crescente. Eu acredito que o Alencar, agora, ele consegue reorganizar esse setor da esquerda. Tem a questão, a figura do Eloy, que é muito importante. Com a sua esposa também, da mesma forma que o Alencar é o guarulhense mais votado da cidade, tem a esposa do Eloy, a Janete, que foi a estadual, a deputada estadual mais votada da cidade, mesmo não ganhando a eleição. Não foi eleita, mas foi a mais votada. E isso é um sinal, Pedro. Isso é um sinal. Aquilo que a gente sempre fala, a urna, ela avisa, ela fala, ela dá recados. E vem um reflexo para 2024 aí. Vem um reflexo para 2024. O PT está no jogo. Está no jogo, vieram para o jogo. E eu acredito que a votação de ontem, 53 a 47, eu acredito que tem a direita, que essa que é a maioria, que é a base gutista, a base do governo, é um grupo formado pelo atual prefeito, que tem essa ligeira vantagem, mas que deixa também ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, um sinal para aquele que vier a ser escolhido o sucessor do atual prefeito. Seja quem ele for, ele saiba que a partir de hoje ele tem uma missão, que é complicada, que diria que é tão enroscada quanto a do Lula. Que é do que? Não deixar essa base rachar. Não deixar essa base rachar. Porque uma rachada nessa base, aí é o que o PT precisa. É jogar no erro do adversário. Bom, nós temos a candidatura do PT, nós vamos ter o candidato à máquina, entre o Jesus, vice-prefeito, secretário de governo americano. Eu diria que o Tarcísio fortalece mais o Jesus, o mesmo partido, né, republicanos. Sim. E a eleição para presidente da Câmara agora em dezembro, entre o Tiziano americano e o Martelo, vai ter peso também, né. Se der Tiziano, eu acho que o povo americano sai fortalecido. E nós temos ali, como o Rabir falou semana passada, nós temos uma terceira via se formando. Foi. Nós temos na Caxima, nós temos aí o Lucas, nós temos o grupo do Afrã e do Eli, que tem o União Brasil, o PSDB. Sim. Esse pessoal está na terceira via. Então, eu acho que nós vamos ter três vertentes disputando a prefeitura de Guarulhos. Tem. Candidato à máquina. Exato. Jesus, o americano. O candidato do PT, Alencar ou Pietá. Perfeito. E o candidato da terceira via, Lucas, na Caxima, não sei o que é que vai ser. Ah, tem também um pessoal, até estou esquecendo do Silvio, do X. O Silvio. Vem pelo campo da centro-direita também, né. Vem pelo campo da centro-direita. E ele também pode ser até considerado, Pedro, como esse perfil aí da terceira via. Nem cai, nem lá. Ele pode se enquadrar nessa terceira via. Eu acho que é isso. Mas o importante frisar é o seguinte, eu não vejo, ah, o Tarcísio é governador, fortalece fulano, fortalece ciclano. Historicamente, o Guarulhos, ele não tem essa sina de influência do governador. Tanto porque, vejam só, 28 anos de mandato do governo do estado do PSDB, nunca tiveram um prefeito aqui e sempre tiveram candidato próprio. Sempre tiveram candidato próprio. E detalhe, durante 28 anos do governo PSDBista, 16 anos foram do PT aqui. Então, eu não acredito muito nisso. Claro que faz parte do jogo, está no tabuleiro, o tabuleiro muda, mas tem aí a... Tem que ser estudado. Gostei da observação do Marcelo Ousado. Será que é possível, Rabir, o Jesus e o americano serem candidatos independentes? Não. Não vejo isso. Não vejo isso. Marcelo, me escute novamente, Marcelo. Me escute, me ouça, Marcelo, mais uma vez. Eu peço a você, há dois meses estávamos almoçando, eu diria a você, o Bolsonaro pode perder a eleição, não por Lula, mas pela língua dele. Vitor e Feito, ele perdeu, ele poderia ter ganho essa eleição no primeiro turno. Essa hipótese, claro que na política pode tudo acontecer, mas entre os dois ali, que é da mesma base, ali o prefeito vai chamar os dois, vão falar vem cá e tal. A gente acabou de falar, Pedro. A gente acabou de falar, deixa eu falar uma coisa aqui. O PT está igual a Ayrton Senna, Pedro. O PT está igual a Ayrton Senna na época das Williams, que a McLaren era inferior, não tinha aquela máquina, a Williams tinha a máquina, tinha tudo. E tinha o Mansell lá na frente. E o Senna sabia que contra a máquina, a potência da Williams, ele não conseguia. Ele tinha o braço, que o PT tem, tem a militância. O PT mostrou isso, que tem a militância. Eles têm a militância, mas não tem a máquina. E ali ele joga o quê? Joga no erro do adversário. Lembrando. Joga no erro do adversário, Pedro. Peraí. Um deslize e pá. O PT não foi o PT que ganhou a eleição. Foi uma frente democrática com o MDB da Timonitabit, com o Alckmin no PSB, né? Sim. E o Alckmin tem uma alma de tucano até hoje, né? E foi um dos grandes nomes dessa eleição do Lula. É. Olha, me surpreendeu. Isso daí é uma coisa que... E já é cotado. Vai ser ministro. Vai ser ministro no governo Lula. Olha, ele foi um responsável. Ele foi o primeiro. A Simone, antes de conversar com o Lula, se reuniu com o Alckmin, com o Geraldo. Foi com o Geraldo a primeira conversa. Geraldo ligou para ela. Deu os parabéns para ela. E agora ele vai... Ele foi lá e depois a Simone falou com o Lula. Caim Trinol, eu falei o seguinte. Eu me lembro que eu falei antes da eleição. O grande trunfo do Bolsonaro era o apoio do governador. Zema em Minas Gerais. E eu falei que a Simone Tebbit foi o grande reforço no segundo turno. Olha, a Simone Tebbit conseguiu neutralizar o Zema em Minas Gerais. Conseguiu. Conseguiu. Impressionante. O Lula ganhou em Minas Gerais, que geralmente é o estado síntese do Brasil, né? Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. É impressionante, né? É porque ele representa o Sudeste, o Noro. É impressionante. É impressionante. É uma coisa que tem em Minas Gerais, mas é impressionante. Olha, enfim, falando um pouquinho desse resultado, eu queria até falar... Teve até uma pergunta aí de um espectador. Eu não estava no ar, mas teve um espectador, inclusive por zona eleitoral que nós temos aqui. O Pedro já foi, já respondeu, os pimentas deram lá mais de 56% para o Lula e para o Haddad. Lá foi a maior votação onde já tiveram. E também, na 394, houve uma coisa, Pedro, que eu nunca vi, nunca vi isso numa eleição municipal. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro, na 394, que pega ali Bom Sucesso, Cidade Seródio, pega ali o Soberana, aquela região do Jardim Fortaleza, pega ali. A diferença do Lula foi de 220 votos. É impressionante. Um fio de cabelo. É impressionante isso. É uma urna. Eu nunca vi isso em Guarulhos. É um fio de cabelo. Uma coisa tão acirrada. Mas o que eu queria dizer, vira a pergunta. Vira a pergunta lá que o Tarcísio tem a máquina do Estado. Acabei de falar, o PSDB teve 28 anos na máquina do Estado e nunca fez um prefeito aqui. Eu concordo, não vai haver racha entre o Jesus e o Americano, não. Um vai ter que somar com o outro. Não vai, os dois estão bem. Os dois estão bem. Acho que não vejo isso. Agora, pensando em 2024, Pedro, por exemplo, eu conversei com o Alencar, eu conversei com o Guti também, eu conversei com o Márcio Nakashima, o deputado. Inclusive, fazer só uma observação, dos 94 deputados estaduais eleitos que o Estado tem, Pedro, não sei se é o maior, mas o do Márcio, ele pode ser o maior ou um dos deputados eleitos com o voto mais baixo dos 94 deputados. O custo do voto do Márcio Nakashima é o voto mais barato de todos os 94 deputados, um dos é do Márcio Nakashima. Então, ele foi um guerreiro. Tem uma pergunta de alta indagação para você. Qual vai ser a relação do Nakashima com o Tarcísio? Então, tem tudo para que seja... Ele foi oposição ao Dória. Ele foi oposição ao Dória. Agora, em relação ao Tarcísio... Ele foi oposição ao Dória. Agora, é isso que eu até comentei, conversei com o deputado, eu acho que agora o momento é de reorganizar, reavaliar, repensar. Eu acho que agora é o momento daquela reflexão. Tem também uma questão, Pedro, de... Eu conversei hoje com o Wesley Casaforte. Ele já esteve reunido hoje também, mandava para o vereador Wesley Casaforte. Ele esteve hoje com o Márcio e com o Geraldo Alves. Márcio França. Márcio França. Eu acredito que o PSB vai dar uma crescida, vai ter estrutura para isso. Ocupa hoje a vice-presidência da República. E você vê como que muda as coisas. Em 2016, o PSB foi o partido que o Guti ganhou a prefeitura, Pedro, contra o PT. E hoje, o vice-mesmo PSB é o partido da vice-presidência do Lula, do PT. Você vê como que a política muda. Então, pode ser ver. Em 2016, foi considerado até o partido de centro-direita. Hoje, ela está mais para o centro-esquerda. Então, isso também vai influenciar. Agora, que fica a dica e a sugestão da base do prefeito, que qualquer risco pode dar uma virada para a oposição. O deputado estadual Xerife, com certeza, vai ser alinhado ao Tarcísio. Agora, eu não sei como é que vai ser a postura do Nakashima. Vamos observar. Uma boa pergunta. O deputado, eu falei ontem com o deputado Pedro Alencar, ele acha que o Márcio França não será ministro. Eu também acredito que não. Então, ele deve ficar na cota do Alckmin, né? É, vai para a cota do Alckmin. Você vê, hoje já estávamos falando lá, já estavam fazendo uma composição, já tem essa conversa da composição de governo. E você vê, o Haddad, ele já é contado, vai ser ministro fatalmente. E o que ficou decidido, Pedro, é que o Haddad não será ministro da educação. Ele não vai para a educação. Não? Não, não vai para a educação. Isso é uma fonte de primeira mão aqui no Radar de Notícias. O Haddad, ele está mais contado para ser ministro da Justiça. Para a ministra da Justiça. Educação é a Simone Terbitt ou o Camilo. O Camilo, se não me engano, Camilo Santana, que é ex-governador do Ceará. Eu acho que a Simone casa mais com a agricultura, né? É, mas existiu essa coisa. E uma novidade, Pedro. O Haddad é advogado? O Haddad é advogado. Não sabia. E é professor, né? Não, não precisa ser advogado para ser ministro da Justiça também. Também não... Deixa eu ver ali, Rabi, Luiz Antônio. Nomes como Gileno, Elie Correio e Jovino. Pode ser nome para concorrer, né, prefeito? Não creio. Também não. Eu acho que o Gileno vai estar no grupo da base, né? Isso, muito bem. O Elie Correio vai estar em algum grupo contrário à base e ao PT. A terceira via. A terceira via. Isso. E o Jovino está fora do jogo. Jovino, talvez com o PT. O Jovino mais próximo do PT, né? Caramba, Luiz Antônio lembrou do Jovino, hein, rapaz? Como é que está o Jovino, hein? Onde está o Partido Verde? Meu Deus do céu. É um partido verde que fez a federação com o PT, né? Então, sumiu. Fez a federação com o PT. O Partido Verde surgiu nos anos 80, 90 com uma força, né? Ah, e uma boa notícia também para o PT. Uma boa notícia. Ontem também saiu o resultado pelo TSE, Pedro. O Pablo Marçal perdeu novamente o mandato. Foi indeferida a candidatura dele. Então, volta o mandato a um deputado a mais para o PT, que é o deputado Paulo Teixeira. Que aí ele voltou e ele que vai ser diplomado agora. Tem o TSE ainda, né? Então, ontem disse que foi pelo TSE. Não foi pelo TRE? Acho que foi pelo TSE, não foi? Acho que foi pelo TRE. Não sei se foi pelo... Ah, sei lá também quem é que vai ficar. Então, parece que me lembrou agora a Fernanda Curte e a Márcia Tasquete. Urra, já lembra? Lembra disso? Uma acordava vereadora, a outra ia dormir vereadora. Cada dia. E o João D'Arcio também. O João D'Arcio entrou nessa... Ah, é o João D'Arcio. O João D'Arcio ficou mais entre a Márcia e a Fernanda. Foi. Aí, no final, falaram, sai daí, João. Ficou lá. Então, assim, Pedro, eu acho que tem essa questão. Dizer para o pessoal, Pedro, que, por exemplo, o pessoal tem falado ao Nordeste, o Nordeste, o Nordeste. Em 2018, o Bolsonaro, quando ele ganhou a eleição, virou presidente, ele não venceu em nenhum estado também do Nordeste. Ele não ganhou nenhum estado lá. Ele perdeu todos por Haddad. Então, este ano, não teve nada diferente. Ele também continuou não vencendo no Nordeste. O Lula ganhou de todos os estados. O que fez o Bolsonaro perder a eleição foi o Sudeste. Sudeste e mais Minas Gerais. É, o Sudeste. São Paulo, Minas. Para quem não sabe... No Rio, ele foi bem votado. No Rio, ele foi bem. E o Sul também, que sempre foi dele. Mas, depois, São Paulo e Minas, eles esperavam uma vantagem maior. E, olha, para quem não sabe, que está nos acompanhando e queira saber uma coisa, saibam que o pessoal tem falado, eu tenho visto cada coisa em rede social, que, às vezes, dá até vergonha. Dá vergonha, o pessoal falando de nordestino. Um falando que, ah, eu sou baiano, estou aqui em São Paulo há 40 anos, mas, graças a Deus, eu estou aqui, não sei o que lá. Então, saiba você que falou isso, que na capital, na maior cidade do país, o Lula e o Haddad venceram. 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 Que, na região metropolitana de São Paulo, Guarulhos, que é uma das poucas cidades que o Bolsonaro e o Tarcísio venceram. A região metropolitana, quem venceu foi o Lula e o Haddad. Então, isso, isso mostra que não tem essa questão do nordeste. O Bolsonaro perdeu a eleição no sudeste. E aqui é onde você falou, em Minas também. Que a distância tinha que ser maior, ele não teve gordura. Em São Paulo também tinha. Ele não teve gordura, ele perdeu na capital. Ele perdeu na capital. É isso, Pedro. Tá certo. Obrigado, Rabi Calil, pela participação. Eu que agradeço. Ah, só lembrando, Pedro, que em 2018, há quatro anos, no segundo turno, o Bolsonaro teve aqui na cidade, Pedro, 66% dos votos. Caiu, né? E caiu para 53%. Então, tá aí para quem está querendo criticar nordestino. Então, saiba que não fizeram a lição de casa. Mas é isso, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pela camisa. Eu não sei falar que cor que é a tua camisa, mas é bonita. Vinho ou bordô. É o quê? Vinho ou bordô. Vinho, sei lá, vinho, o que eu saio é para beber. Mas é isso aí. Obrigado a todos. Então é bordo. Vamos lá, produção. 18h48. E aí, gente. Eu não sei.